fala pessoal olha que vai passear hoje de ônibus aqui no ônibus vai passear hoje de ônibus né filha e aí filha tá gostando de passear no ônibus tá balançando aí pessoal tô no ônibus balançar um pouco aí a câmera eu acho que eu vou conseguir pegar ela direitinho e aí filha olha só pessoal já tá com seu bonézinho ainda o seu bonézinho charmoso nem filha menina olha aí ó só de boa menina levando ela pessoal para dar uma volta passear na piscina vou filmando aí ao longo do dia a nina na piscina passeando agora a gente tá aqui no ônibus levar ela para dar uma volta no ônibus né nina olha aí pessoal a nina no ônibus passear agora e aí nina só de boazinha aqui na janela pegando o ventinho só de boa nina passeando no ônibus e aí filha pegando o vento aí que boa pegando o ventinho aí filmando aí ao longo do dia para vocês pessoal a nina descemos do bonde agora e aí tá aqui passeando do meu lado trouxe ela para passear aqui numa piscina mas não pode pessoal não vou poder levar ela perto da piscina só mostrar por fora é filho direito bora vem anda direito e aí cortaram o nosso barato pessoal não pode perto da piscina né filha ia filmar ela perto da piscina bora e aí filha tá indo balancinho olha aí e aí balança e aí filha e aí e aí filha tá gostando bora cansada de tudo brincar tá no parque pessoal a menina menina tá bastante cansada já brincou no parque proibiram a gente na piscina e aí e aí eu vou filmar só por fora aqui pessoal agora e aí filha tá cansada já né bora tomar uma água bora tomar uma água né bora já brincou muito vem vem bora chegando pessoal aqui olha olha amiguinha a menina está bastante e aí Nina bastante cansada já olha amiguinha ali filha situação da Nina e aí filha cansadona né extremamente cansada bora tomar uma água bora pensa numa jovem que brincou muito já pensa tá cansada essa jovem e aí filha tá parado aqui pessoal no supermercado e a Nina está com muita sede hein Nina menina tá extremamente cansada com sede e aí não tem como eu dar água aqui pra ela agora consegui um gelinho ali e aí filha como é que tá teu passeio já andou de ônibus já andou de carro já brincou no parque tá aprontando toda né filha digue lá tchau já vou tchau filha e aí e aí bora bora e olha vamos bora papai bora papazinho papai vai pegar minha filha papazinho vai pegar minha filha bora bora filha vem papai vai pegar é isso aí pessoal vamos terminando mais um vídeo por aqui com o dia da Nina que foi insano muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau